Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se faz as tarefas da semana 8, restaure vida consumindo climbuvas. Climbuva tem logo aqui. Vamos pegar mais uma aqui. Pegar mais uma só pra garantir, essas climbuvas estão bem aqui no mapa. Um lugar bem de boa pra você cair e pegar as climbuvas. E agora a gente precisa perder life, certo? Então vamos perder life. Será que se a gente cair de lá de cima a gente perde muito life? Ou será que a gente morre? O que vocês acham? Perdemos um pouco de vida, hein? E acho que não vai dar, né? Vamos voltar aqui e perder mais um pouco de vida. Certo, agora sim a gente consegue. Mais um desafio de boa, né? Se eu te ajudei, por favor me apoia na loja Rafa Traço Macaco. Tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele joinha. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.